Tô editando esse vídeo da Elisa. Esse comecinho aqui é o final do vídeo, que era continuação, é o finalzinho, até aqui mais ou menos, até uns 20 segundos é o finalzinho do vídeo que já tem postado a Elisa, mano. Primeiro link da descrição é o Telegram, segundo link é a página do Toguro, página do meu canal no YouTube, onde a gente tá utilizando pra subir ele, né, nosso canal 180 mil inscritos. Então eu vou ver o que conteúdo eu posto lá. Primeira página é o Telegram, primeiro link é o Telegram, segundo link é o Toguro, mano, meu canal no YouTube. Terceiro link é a minha página no Facebook. Acompanha, tá na descrição dos vídeos, curte aí o conteúdo e vamos pra cima. Logo menos a Elisa tá aí de novo. Marcha. Aí ou não? Meu Deus, tá isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Meu Deus. Por quê, pai? Porra, tu não conhece? Conheço, mas você tá tão... Fez parte, faz parte da sua infância. Fez, fez bastante. Sério mesmo? Eu acho que ele tá tremendo, porque a mão dele tá tremendo. Tá tremendo, pai! Qual que é o ponto? O que você gosta no vídeo, pô? O quê? O que você gosta no vídeo dela? A viada. A viada. Hã? Não sei explicar. Ah, tá explicando, pô. Tá em frente aí uma... Pode falar, a gente quer saber. É, pô. Eu quero saber. É o feedback, né? E Chris, chega aí, Chris. Chega aí, Chris. Chris conhece também. Conhece, pô? Conheço, a Elisa tá... Tudo bem de prazer, Chris. O que você acha dela? Bonita, pão? Ela é grande, né? Pessoalmente, ela... Diferente, né? É hoje que você não volta pra casa, viu, Chris? Eu falei dela demais? Eu não, eu não esquece. É hoje que você... Ih, ou não? Chega aí, pai. O que você acha? Por que que seus vídeos... Eu tô... Não, calma. Eu ia falar merda agora. Não, você já fala antes. Eu ia falar que toda vez que tem um site lá, aparece você, mas eu confirmo que eu vejo o site, né? Ah, então por que que tem eu lá? Tá vendo? Você e o Gerson lá na mansão. Ah, então você já vê... Você veio ver o site, então? Ah, eu já vi, meu... Você conhece ela? Conheço. O que você acha pessoalmente aí? É, pô. Vamos lá, você conhece ela? Vamos. Mulheres falem, talvez vocês sejam menos tímidas que os homens. Os homens estão todos presentes. Maria, é. Três, vamos fazer um podcast hoje. Você organiza pra nós aí? Aqui nosso podcast aqui, ó. Nosso podcast não, aqui vai ser um... Entra aí. Oi. Olá. Oi. Oi, tudo bem? Vocês conhecem essa pessoa aqui? O Beto sorrindo. Mulher mais ou menos, os homens conhecem um pouquinho mais. Conhece, Sueli? A cara do Beto. A cara do Beto. A cara do Beto. É, dá um oi pra ela, você fala dela direto aí. Mentiroso. Fala com ela. É isso. Como que é seu nome? Eles não são esses. É que todo mundo pede. Todo mundo pede, hein? O que vocês estão fazendo aqui? Nós vamos gravar. Gravar o quê? Com ideias de vídeo no canal. No estilo de foto. Então é isso. Você vai ficar aqui morando com a gente agora? Nossa, quer uma casa assim, pra morar? Eu sou do Rio de Janeiro, gente. Relaxa. Esse problema não resolve. Esse problema não resolve. Os meninos estão aqui. Mineira. Ela está aqui. Do Rio. Do Rio também. Do Rio também. Canta Cruz. Ah, que legal. E tu? Eu tenho uma casa no Mery e outra no Leme. Eita. Tanto. Você mora sozinha ou não? Então, eu tenho uma filha e Copacabana é sozinha. Porque é uma casa e outro lugar que eu fico... Pra curtir. Pra curtir. Pra curtir. Pra curtir. Copacabana é curtição. É, isso. Queria. Curtição, Copacabana é... Deixa eu pegar a intimidade. Você vai ser tímida ou não? Eu? É. Não, só algumas situações. Mas eu não sou. Já fui muito tímida já. Por que não sou? Por que não sou? Por que não sou? Por que não sou? Deixa eu entrevistar a menina aí, pai. Ele estava sem graça de falar. Quer sentar aqui? Senta aqui. Um dia, quem sabe, posso ir lá conhecer a sua casa? Pode, Leme. Em frente à praia, assim, acho que você vai curtir. Mas a outra? A que tem a gravação? A Leme. Não, você tem que ir na do Leme. Porque a do Leme eu fico sozinha. Ah. Não, não é no sentido. Não, é no sentido mal, gente. É porque eu sou muito espontânea. Carioca é assim, entendeu? É o jeito das pessoas do Rio. Somos espontâneas. Não interpretem pro lado da casa. Não, eu tô de boa. Mas, enfim. Ela sabe que a gente do Rio brinca, né? A gente é assim mesmo. A gente brinca muito. Você nem parece carioca. Você tá muito tímida, hein? Tá. Você me deixou tímida. Ah. Como assim? Como assim? Só você. Que é a Vinha também. O que você achou dela pessoalmente era maior? Hã? O que? Tá bonito? Não. Ah, tá. Não, não. É maior do que eu pensei. Também. Ô, Todd, descobri que o Beto tem um aplicativo no celular dele. Qual? Que é pra, tipo, ele toda vez... É, tipo, pra não assistir por... É pra parar com a... Não é. Aí ele disse que hoje ele vai reiniciar. Duda, chega aí. É da Carioca também. É Carioca também? Que lugar do Rio que você é? Recreio. Recreio. Ah, que legal. Recreio é bairro de Playboy, não? Prazer. Recreio é bairro de Playboy? É um lugar muito bonito, o recreio. É educado, né? É um lugar muito bonito, né? É, Carioca. Tô ficando tudo na boca, né? Tô curioso. É que eles estão sem voz. Quando eu chego perto, assim, Oi, tudo bem? Ficou assim. Mano, e ela é shapeada, né? Sério, eles ficam assim. Aquele moreninho tá assim, ó. Você gosta que rela, aperta, bate? Em que sentido? Aperta, bate? Peraí. Tá com ciúmes? Ciúmes, eu ia falar isso agora, mano. Tá com ciúmes? Tá com ciúmes, é com ciúmes. Mas você namora? Com quem? Oxê. Ixi. Solteiro igual a Elisa. É, solteiro a gente tem mais vantagens, gente. Que eu saiba, todas são solteiras aqui, né? Sim. É bom, assim, você se livre, que aí você pode ir pra lá, pra cá, e ninguém pegar no pé. E aí você não tem ciúmes também, porque você não é namorado oficial de ninguém, ou namorado, entendeu? Então, é, eu adoro, assim, a liberdade. Tá com fome, quer comer alguma coisa? O que você precisa? Hoje eu sou seu... Ah, sou... O que que é um chofer? O que que você... Pai, Ana Beto, só tem motor, rapaz. Olha só. O que que você precisa? O que que você tá precisando? Um ar? Uma água gelada? Eu gosto de tudo. Então, se você tiver, eu aceito. Um sushi felas. Você come sushi? Eu como tudo, gente. Eu sou uma pessoa que eu como de tudo. Quero a gente deixar à vontade. O que você precisar, que eu vou postar esse vídeo, vamos bater uma foto ali. Pô, dá até um bate-papo das meninas aqui da mansão, né? Verdade. Já estamos aqui, a gente... Vou trazer um câmera aqui, pô. Vamos bater uma foto ali, pra nós passarmos isso? Galera, vai lá no meu Instagram, vai lá no Instagram da Elisa. Quanto seguidor você tem, Elisa? Eu só tenho quatro meses e tenho 535 mil. E só quatro meses, porque eu tive que conseguir um selo de unificação, porque me derrubavam direto. Aí eu consegui, e há quatro meses eu tô com... Vamos fazer uma troca? Vamos. Eu vou te dar... Quanto seguidor você quer? Fala aí. Então, eu quero recuperar meu Instagram... Quer dizer, meus seguidores. Eu tive um Instagram de um milhão, aí depois derrubaram, por exemplo, sete meses só de Instagram. E aí eu consegui na Justiça. Aí há quatro meses eu tô com 534 mil e eu quero meus seguidores de volta. Tá bom. Aí por isso que a Elisa é pra vocês. Aquele S do Rio. Seis. Entendeu? A Elisa é pra vocês. Se a gente chegar nesse um milhão aí, o que que... O que que você dá em troca? Próximo vídeo ela vai responder. Então, fiz um desafio pra Elisa. Um milhão. É um número bonito. Nossa, gente. Meu Deus do céu. Calma, não falei nada. Tá tímida, por quê? Não. Olha. Ô, Beto, deixa eu trocar ideia, pô, mano. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Então, é o seguinte. O que que você precisa? Só a cabecinha. Eu vou deixar vocês gravando um vídeo aqui para o canal da mansão. Só as meninas. E o que que você precisa? Quer uma água? Quer um refri? Quer um abraço? Quer um cheiro? Um beijo? O que que você precisa? Opa, cheiro é você. Baiano, você falando cheiro? Não, mas é um negócio de... Não é de São Paulo, não? O que você precisa? Fala pra mim. Ih, gente. Não sei. Tá tímida, mano. Que minha capacidade de deixar ela tímida. E aí? Fala aí. Ah, um energético, alguma coisa assim. Eu acho bacana. Vou trazer pra você. Vou trazer o energético zero. Posso te dar amor, paixão, também, se você quiser. Então, meninas, consegue gravar um vídeo aí para a mansão enquanto eu pago o energético, uma água para ela? A gente queria fazer um convívio para ela, Togura. Para participar daquela cadeira do constrangimento que a gente fez. Vamos ver se você... É isso, eu vou trazer. Então, primeiro, vamos fazer um vídeo para a mansão, as meninas. Pronto. Depois faz outro para a mansão, mais um com a cadeira do constrangimento. Tá bom, é isso.